Não deixes teu sonho morrer. Quando Deus põe um sonho no teu coração Você o segura, a calenta em suas mãos Mesmo sendo invisível, algo impossível Foi Deus quem te fez sonhar Quando Deus põe um sonho no teu coração Eu sei que Ele mesmo te ajudará Pois Ele é o querer e o realizar Foi Deus quem te fez sonhar Não deixes teu sonho morrer Não deixes teu sonho acabar Deus já planejou, Ele já preparou O caminho que tens pra trilhar Não deixes teu sonho morrer Não deixes teu sonho acabar Só Deus tem a hora, amanhã ou agora Pro teu sonho se realizar Teu sonho vai ser realizar Agrava-te do Senhor E Ele satisfará Os desejos e sonhos Projetos e planos Que estão em teu coração Agrava-te do Senhor E Ele satisfará Os desejos e sonhos Projetos e planos Que estão em teu coração Que estão em teu coração Que estão em teu coração Não deixes teu sonho morrer Não deixes teu sonho morrer Deus já planejou, Ele já preparou O caminho que tens pra trilhar Não deixes teu sonho morrer Não deixes teu sonho acabar Só Deus tem a hora, amanhã ou agora Teu sonho se realizar Teu sonho vai se realizar Teu sonho vai se realizar Com Deus vai se realizar Teu sonho vai se realizar Teu sonho vai se realizar